O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo dos Estados Unidos não vai mais sobretaxar as exportações brasileiras de aço e alumínio. De acordo com Bolsonaro, o compromisso foi assumido pelo presidente norte-americano durante uma ligação telefônica. Pelo Twitter, Donald Trump escreveu agora à noite que teve uma ótima conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Trump, os dois discutiram sobre vários assuntos, inclusive o comércio bilateral. Ele termina dizendo que as relações entre Estados Unidos e Brasil nunca estiveram tão fortes.